Eu não consigo esquecer Menininha, meu amor Escrever cartas eu já escrevi Mandar recados também já mandei Quero morrer se você tiver outro Menininha, meu amor Menininha, meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem ama não voltar Se você quis só me dar um castigo Já chega amor, pode voltar Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha, meu amor Menininha, meu amor Escrever cartas eu já escrevi Mandar recados também já mandei Quero morrer se você tiver outro Menininha, meu amor Menininha, meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem ama não voltar Se você quis só me dar um castigo Já chega amor, pode voltar Eu não consigo esquecer de você Eu não consigo esquecer de você Meu amor Menininha, meu amor Menininha, meu amor Menininha, meu amor A solidão vai ficar Ficando amor Essa missão é